Música O advogado pós-graduado em direito, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP e também presidente de honra da Delegacia da Associação Internacional de Direito Cooperativo, doutor Brasil do Pinhal Pereira Solomão, recebeu o título de cidadão ribeirão pretano da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A indicação do título foi feita pelos vereadores Jorge Parada e Corauce Neto. Eu estou em Ribeirão Preto há 56 anos, formado há 50 anos, casado há 50 anos e nunca esperava receber uma homenagem dessa. Estou muito feliz, muito contente, amo essa cidade e aqui nasceram meus filhos, aqui nasceram meus netos. Então, eu já me considerava filho de Ribeirão, mas por minha vontade, agora legalmente. Então, é um dia especial, talvez um dos mais especiais da minha vida. Ao entrar no plenário da Câmara, conduzido pelos vereadores, o doutor Brasil Salomão foi aplaudido de pé pelos presentes. É muito relevante do ponto de vista como cidadão ribeirão pretano, ao mesmo tempo como prefeito municipal, participar dessa cerimônia de homenagem e de outorga do título de cidadão ribeirão pretano ao doutor Brasil Salomão. Ele é alguém que não nasceu aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, mas que para cá veio construir a sua trajetória profissional, a sua carreira como advogado, tem um belíssimo escritório renomadamente conhecido no Brasil todo e construiu uma família muito importante e constituiu muitos sólidos e fortes amigos. Então, essa homenagem que a Câmara hoje outorga a ele é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados que ele fez à comunidade da nossa cidade e, ao mesmo tempo, como um exemplo de cidadão brasileiro que tem muito ainda a oferecer de princípios e de valores para que nós possamos formar um conjunto de cidadãos cada vez mais preparados para poder promover o desenvolvimento da nossa cidade, de Ribeirão Preto e do nosso Brasil. Eu, quando vereador, ainda o ano passado, 2016, tive a ideia, juntamente com Jorge Parada, dar um título a esse homem, Dr. Brasil Salomão, título de cidadania, a cidade eu sou nascido aqui, né? E o Dr. Brasil Salomão, ele tem uma história de vida maravilhosa e comigo também. Eu me identifiquei demais com ele, especialmente um dia que eu trazia no meu bolso a oração Maria Passa na Frente, que eu sempre carrego comigo, né? E fui dar a ele, ele falou assim, olha, eu tenho o livro, Maria Passa na Frente. Então, a partir desse dia, além de amigo, fiquei fã desse homem. Então, nós estamos chegando aí no dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela o proteja, proteja a mim, ao repórter e a todos aqui do nosso canal, o canal católico do Brasil. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete. 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 Tadeu Donizete.